Você fugiu de mim Você quis assim Você mudou demais Mostrou seus deveres Me feriu no peito E me passou pra trás Mostrou seus defeitos Me feriu no peito E me passou pra trás Você não quis me ouvir Você não quis saber Você subestimou Falou mal de mim Me humilhando assim Matando o nosso amor Não falou mal de mim Me humilhando assim Matando o nosso amor E começou a beber Começou a fumar E até se vender E hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer Sou eu E hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer Sou eu Vai embora Vai embora Tudo acabou Vai embora Vai embora É o fim do nosso amor Vai embora Vai embora Tudo acabou Vai embora É o fim do nosso amor Você fugiu de mim Você fugiu de mim Me feriu no peito Me feriu no peito E me passou pra trás Mostrou seus defeitos Me feriu no peito E me passou pra trás Você não quis me ouvir Você não quis saber Você subestimou Falou mal de mim Me humilhando assim Matando o nosso amor Não falou mal de mim Não falou mal de mim Não falou mal de mim Me humilhando assim Matando o nosso amor E começou a beber Começou a fumar E até se vender E hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer Sou eu E hoje quer voltar Louca pra me amar Louca pra me amar Quem não te quer Sou eu Oh, vai embora Tu vai embora Tudo acabou Vai embora Vai embora É o fim do nosso amor Oh, vai embora Vai embora Tudo acabou Vai embora Vai embora É o fim do nosso amor Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal Se inscreva no canal Por insegurança me encerquei de muros Virei passatempo e acabei passando Por noites em claros e dias escuros Já fiz o papel de Jesus e Judas Ouvi desabafo de palavras mudas Fiz tanto a causa sendo causador Já engoli sapo por outras pessoas Passei muitas vezes por poucas e borras Só não fiz morrer por causa do amor No meu desespero tomei chá de espera Ando sempre afim de um novo recomeço Mudei tantas vezes o jeito que eu era E às vezes me olho e não me reconheço Mudei tantas vezes o jeito que eu era Que às vezes me olho e não me reconheço Já fiz o papel de Jesus e Judas Ouvi desabafo de palavras mudas Fiz tanto a causa Fiz tanto a causa sendo causador Já engoli sapo por outras pessoas Já engoli sapo por outras pessoas Passei muitas vezes por poucas e borras Só não fiz morrer por causa do amor Já fiz o papel de Jesus e Judas Ouvi desabafo de palavras mudas Fiz tanto a causa Fiz tanto a causa sendo causador Já engoli sapo por outras pessoas Já engoli sapo por outras pessoas Passei muitas vezes por poucas e borras Só não fiz morrer por causa do amor Isso é julho roxo O fenômeno das vaquejadas A gente foi atraído antes de trair Tem que mentir pra poder omitir Uma atração que de verdade sente Talvez Talvez O medo seja a chave do segredo Mas o desejo está maior que o meu Não há limite que limite a gente Desculpe Desculpe O tá ligando pra você Tantar Estou sem febre mas meu corpo arde A minha noite é um plantão sem fim Eu sei Que nesse fogo queimamos iguais Faz muito tempo que você não faz Amor com outros sem pensar em mim Música Na net Até nos blogs tem quem nos condena Pagina de Face e MSE Música Só restam números confidenciais Música Vivemos Todas as horas em sinal de alerta Quando dão fogo e a saudade aperta Em pouco tempo nos falamos mais Música Desculpe O tá ligando pra você Tantar Estou sem febre mas meu corpo arde A minha noite é um plantão sem fim Música Eu sei Que nesse fogo queimamos iguais Faz muito tempo que você não faz Amor com outros sem pensar em mim Música 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 Essa eu quero mudar especial Adriano Lobo meu patrão Música Aqui no lugar onde eu moro Cidade pequena do interior Em um barzinho Em um barzinho onde sempre vou Tentando enganar a minha solidão Música Música O garçom que me atende já sabe o que vou beber A mesa que sento pra ninguém me ver Chorando ao ouvir Chorando ao ouvir aquela canção Música Música O dono do bar também sabe que aquela mesa é minha Retira três cadeiras e deixa uma sozinha Para que ninguém se sente ao meu lado Música Música Se ela não está para beber comigo Do meu lado nem senta nem mesmo um amigo Pra não ver chorar um embriagado Música Música E quando eu vejo os casais se abraçando Peço mais uma e acendo o cigarro Chamo o garçom pra conversar comigo E lhe entrego a chave do meu carro Falo pra ele da mulher que eu amo E foi por causa dela que eu bebi Depois que ele retira as garrafas Encosto na mesa e começo a dormir Música 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 E quando eu vejo os casais se abraçando Peço mais uma e acendo um cigarro Chamo o garçom pra conversar comigo E lhe entrego a chave do meu carro Palo pra ele da mulher que eu amo E foi por causa dela que eu vivi Depois que ele retira as garrafas Encoso na mesa e começo a dormir Isso é Júlio Rocha O fenômeno das vaquejadas Fico marcando dias no meu pensamento Lutando contra a morte da minha esperança Pra que você desmarque esse casamento E afaste do seu dedo aquela aliança Desesperada eu ando enquanto o tempo voa Pra saída eu fico com outra pessoa Mas tem o amnésia me faz lhe esquecer É pensando na sua que eu vejo ou transpor Se meus sonhos são muitos e as chances são poucos Sou tão cego de amor que não consigo ver Não se case tenha dó Do mal de quem lhe quer bem Sem seu amor eu só sou A metade de ninguém Não se case tenha dó Do mal de quem lhe quer bem Sem seu amor eu só sou A metade de ninguém De longe eu vejo os dias cada vez mais perto Rezando que não chegue a hora do sim Eu erro porque tosse que nada dá certo Você acerta em cheio se lutar pra mim Se você realmente pensa em ser feliz Cancele a cerimônia no foro e matriz Encontre meu abraço a emoção perdida A casa negocia e os móveis lelão Tô te dando o direito de escolher quem foi Quem é e será seu amor por toda a vida Não se case tenha dó Do mal de quem lhe quer bem Sem seu amor eu só sou a metade de ninguém Não se case, tenha dó do mal de quem lhe quer bem Sem seu amor eu só sou a metade de ninguém Sem seu amor eu só sou a metade de ninguém Eu sempre fui seu confidente, toda vez que ele fez você chorar O menor que fosse o seu problema, um telefonema, eu estava lá Já fingi ser o seu namorado, pra causar ciúme no seu ex-amor Só por hoje fica do meu lado, tô precisando do mesmo favor Faz ciúme pra ela, me dá um beijo pra ela ver Se cair nessa trama é que ainda me ama e eu vou perceber Faz ciúme pra ela, fingi que está louca de paixão Faz ciúme pra ela, quem sabe ela volta pro meu coração Você sempre foi seu confidente, toda vez que ele fez você chorar O menor que fosse o seu problema, um telefonema, eu estava lá Já fingi ser o seu namorado, pra causar ciúme no seu ex-amor Só por hoje fica do meu lado, tô precisando do mesmo favor Faz ciúme pra ela, me dá um beijo pra ela ver Se cair nessa trama é que ainda me ama e eu vou perceber Faz ciúme pra ela, fingi que está louca de paixão Faz ciúme pra ela, quem sabe ela volta pro meu coração Faz ciúme pra ela... Es... Faz ciúme pra ela, fingi que está louca Estou fora da sua vida e do nosso romance Não tenho cara de dar nova chance Pra as velhas desculpa que você arruma Não há como nem cantar mais por quem me desencanta Esperar milagre de quem não é santa Que de mil promessas não cumpriu nenhum Extrapolamos os limites Eu não me vejo mais nesse consórcio Agora pega o seu desquite e me dê meu divós Extrapolamos os limites Eu não me vejo mais nesse consórcio Agora pega o seu desquite e me dê meu divós Deixo tudo Daqui não quero levar nem saudade Pra ter nas mãos a minha liberdade Eu abro mão de anos de trabalho Não faz mal Se depois disso eu vou ficar sozinho Quem nasce passa um sábado fazeninho Em pouco tempo encontra um novo lugar Extrapolamos os limites Eu não me vejo mais nesse consórcio Agora pega o seu desquite e me dê meu divós Extrapolamos os limites Eu não me vejo mais nesse consórcio Agora pega o seu desquite e me dê meu divós Essa eu quero mandar especialmente Antônio Guzmão e Fabio Guzmão Eu venho vindo de uma querência distante Sou um boiadeiro errante Que nasceu naquela serra O meu cavalo corre mais que pensamento Ele vem a passos lento Porque ninguém me espera Tocando a boiada Eu vou seguindo a estrada Tocando a boiada Eu vou seguindo a estrada Toque o berrante com capricho José Vicente Mostre para essa gente O clare das alterosas Segure o laço Não se entregue companheiro Chame o cachorro canteiro Que essa reiça é perigosa Olhe da janela Que linda danzela Olhe da janela Que linda danzela Sou boiadeiro Minha gente o que que há Deixa o meu gato passar Vou cumprir com minha sina Lá na baixada Quero ouvir a siriema E lembrar de uma pequena Que eu deixei lá em Minas Ela é culpada Eu vivo nas estradas Ela é culpada Eu vivo nas estradas O rio tá calmo E a bolhada vai nadando Veja aquele boi deitando Chico Bento corre lá Lá se o mestiço Salve ele das piranha Tira o gato da campanha Pra viagem continuar Com destino a Goiás Auê, uê, uê, ui Deixei Minas Gerais Auê, uê, ui Com destino a Goiás Auê, uê, uê, ui Deixei Minas Gerais Auê, uê, ui Com destino a Goiás Auê, uê, uê, ui Deixei Minas Gerais Auê, uê, ui Pegueleto gravações, aí é moral Você não sabe a metade Não sabe nada de mim Você nem me conhece Sendo assim, como pode me amar enfim Por que não conto outra história? Só fala da boca pra fora Estou cansado desse jogo Por que não diz a verdade? Por que não vai embora? Não tente me fazer de bobo Por que você não me deixa em paz Some com esse amor voraz Acaba de uma vez com essa história Vou me refazer deste dano Assumir perdas de dano Tirar você de vez da memória Por que você não me deixa em paz? E some com esse amor voraz E some com esse amor voraz Acaba de uma vez com essa história Vou me refazer deste dano Assumir perdas de dano Tirar você de vez da memória E some com essa história Não vai embora E some com esse amor E some com essa história Por que não conto outra história? Só fala da boca pra fora Estou cansado desse jogo Por que não diz a verdade? Por que não vai embora? Não tente me fazer de bobo Por que você não me deixa em paz? Some com esse amor voraz Acaba de uma vez com essa história Vou me refazer deste dano Assumir perdas de dano Tirar você de vez da memória Por que você não me deixa em paz? Some com esse amor voraz Acaba de uma vez com essa história Vou me refazer deste dano Assumir perdas de dano Tirar você de vez da memória Eu vou me refazer deste dano Eu vou me refazer deste dano E aí E aí Eu vou me refazer este dano E aí Nossa Senhora Eu hoje estou na pior, hoje eu estou tão só Hoje eu quero alguém Que goste de um amor bandido Que seja sofrido como eu também E nem quer saber de onde venho E nem o que tenho E nem quem eu sou Alguém que me encha de beijos Quero meu desejo explodindo de amor Eu quero uma mulher pra ira Que chora e suspira e me acha gostoso Pois uma mulher desse jeito Não vê meus defeitos e me acha charmoso Eu quero amor e empatia Que chora e judia e vá onde eu vou Eu quero eu a mentirosa Que fica dengosa na hora do amor Eu quero amor e empatia Que me arrequia de tanto prazer Eu quero é ver meu desejo Explodir só num beijo Hoje eu quero é viver Que isso é julho roxo O fenômeno das vaquejadas Eu hoje estou na pior Hoje eu estou tão só Hoje eu quero alguém Que goste de um amor bandido Que seja sofrido como eu também Que nem quem quer saber de onde venho E nem o que tenho E nem quem eu sou Alguém que me encha de beijos Quero meu desejo explodindo de amor Eu quero uma mulher pra ira Que chora e suspira e me acha gostoso Pois uma mulher desse jeito Não vê meus defeitos E me acha charmoso Eu quero amor e empatia Que chora e judia e vá onde eu vou Eu quero eu a mentirosa Que fica dengosa na hora do amor Eu quero amor e empatia Que me arrequia de tanto prazer Eu quero é ver meu desejo Explodir só num beijo Hoje eu quero é viver Eu quero é viver Bê uma moreira e joga o café Entre nós dois existe E dois nós Um que amarra a alma e o outro coração O corpo é mais paixão O corpo é mais paixão que amor A alma é mais amor que paixão Quem queixa o amor é mais paixão Quem queixa o nosso amor não se queixa A gente nem morrendo se deixa Um sem ter o outro não vir Um filme de carinho sem corte Você foi o desejo mais forte De todos os desejos que eu tinha A gente nunca esteve sem estar Cem por cento apaixonado O nosso amor por certo só deu certo Porque foi feito errado A gente nunca esteve sem estar Cem por cento apaixonado O nosso amor por certo só deu certo Porque foi feito errado Somos interligados sem fim É muito querer É muito querer bem no nosso bem querer Devemos nos haver de ter outros Pra não dar o direito de outro alguém nos ter Quem queixa o nosso amor não se queixa A gente nem morrendo se deixa Pois um sem ter o outro não vir Um filme de carinho sem corte Você foi o desejo mais forte De todos os desejos que eu tinha A gente nunca esteve sem estar Cem por cento apaixonado O nosso amor por certo só deu certo Porque foi feito errado A gente nunca esteve sem estar Cem por cento apaixonado O nosso amor por certo só deu certo Porque foi feito errado Isso é Júlio Rocha O fenômeno das vaquejatas Então fugir de você Parece não tem jeito As lembranças me rodeiam E me pede o peito Me faz relembrar Se um dia eu viro na esquina Parece castigo Quando penso que esqueci Me encontro contigo Me faz relembrar Dos momentos que vivemos Dos momentos que vivemos De amor Com cicatriz Meu coração ficou Na contramão Eu vou tentando te esquecer Mas não tem jeito Sempre encontro com você Sempre ao lado de alguém Isso só me faz sofrer Te amo Te amo Não quero mais te ver Vou ficar longe de você Eu não quero mais te ver Porque eu te amo Te amo Vou ficar longe de você Eu não quero mais te ver Porque eu te amo Te amo Tento fugir de você Parece não tem jeito As lembranças me rodeiam E me pede o peito Me faz relembrar Se um dia eu viro na esquina Parece castigo Quando penso que esqueci Me encontro contigo Me faz relembrar Dos momentos que vivemos Dos momentos que vivemos De amor Com cicatriz Meu coração ficou Na contramão Eu vou tentando te esquecer Mas não tem jeito Sempre encontro com você Sempre ao lado de alguém Isso só me faz sofrer Te amo Não quero mais te ver Vou ficar longe de você Eu não quero mais te ver Porque eu te amo Te amo Vou ficar longe de você Eu não quero mais te ver Porque eu te amo Te amo Isso é Júlio Rocha O fenômeno das vaquejadas É teu bem que estava calmo Em meu lugar Você apareceu Pra que me olhar E como presa fácil Me fiz voar Eu caí na sua lábia E dei carinho Você encontrou tudo Arrumadinho E como furacão Desarrumou Desarrumou E agora com essa paixão forte Estou tão fraco Vou ter que recolar Caco por cá Fazer por mim o bem Que ninguém fez De novo Eu vou no coração Ouvir a ordem Fazer uma faxina Na desordem Pra pôr a vida em ordem Outra vez Sei que não me preparei Pra ser seu tom Pra ganhar a angústia E ter sessão E ver nas mãos de outro Do que foi meu Sei que ando bagunçado E não assim Depois que seu amor Tomou Ninguém tá mais sem rumo Do que eu Do que eu E agora com essa paixão forte Estou tão fraco Vou ter que recolar Caco por cá Fazer por mim o bem Que ninguém fez De novo Eu vou no coração Ouvir a ordem Fazer uma faxina Na desordem Pra pôr a vida em ordem Outra vez E agora com essa paixão forte Estou tão fraco Vou ter que recolar Caco por cá Fazer por mim o bem Que ninguém fez De novo Eu vou no coração Ouvir a ordem Fazer uma faxina Na desordem Pra pôr a vida em ordem Outra vez E agora com essa paixão Se ela ligar outra vez Diga que eu não estou Invente uma história qualquer Diz que arranjei outro amor Se ela ligar outra vez Pode dizer que eu saí E se ela insistir em voltar a ligar Pode dizer que eu morri E se ela insistir em voltar a ligar Pode dizer que eu morri Não quero falar com ela Entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou Aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Esse amor Ela tá me machucando Não deixe ela saber Que a minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que a minha vida é sofrer E que eu estou chorando E que eu não sí Que a minha vida é sofrer E que eu estou chorando A minha vida é sofrer E que eu estou chorando E aí Amém Não quero falar com ela, entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou, aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela, esse amor por ela Tá me machucando Não deixe ela saber que a minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber que a minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber que a minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber que a minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber que a minha vida é sofrer Não deixe ela saber que a minha vida é sofrer